Olá pessoal, André Bona do Blog de Valor, tudo bem? Mais uma vez aqui em mais um vídeo para falar com vocês sobre finanças e investimentos e hoje eu separei um caso real que aconteceu comigo há alguns anos atrás que eu acho que foi o melhor exemplo que eu tive de uma tomada de decisão consciente de um determinado investidor. Eu acho que foi o caso mais emblemático que eu presenciei na minha vida no mercado financeiro e eu gostaria de dividir isso com vocês porque uma experiência simples como essa trouxe muito ensinamento e pode também te fazer refletir sobre as decisões que você vai tomar na sua escolha de investimentos. Bom, o caso foi mais ou menos o seguinte, há uns 5 anos atrás eu conheci um investidor que ele me procurou para ter algumas orientações acerca dos investimentos que ele gostaria de fazer no mercado financeiro. Era um investidor de aproximadamente 60 anos de idade, era, não é, porque ele ainda está vivo, mas essa era a idade dele quando eu o conheci e a gente conversou, ele já tinha uma boa experiência no mercado financeiro, uma experiência como investidor, até porque durante toda a vida dele ele sempre foi um poupador, aquele cara que sempre juntou dinheiro, então ele sempre teve que lidar com esse recurso que sobrou e sempre teve que conhecer algumas alternativas para investir esse recurso. Então, o que aconteceu? A gente conversou e tal e ele tinha uma noção muito boa do mercado e nessa conversa inicial ele falou assim para mim, André, eu tenho um objetivo que é o seguinte para essa minha carteira de investimentos, eu quero que essa carteira de investimentos tenha uma boa liquidez, ou seja, eu quero que os recursos da minha carteira de investimentos, eles não fiquem travados por dois, três anos, não quero isso e eu miro, eu tenho como objetivo, como expectativa uma rentabilidade na faixa de 105% do CDI. Então, ele sabia exatamente o que ele queria em termos de carteira, ele não estava buscando a melhor rentabilidade possível, ele estava buscando uma rentabilidade específica dentro de uma faixa que o deixava confortável e também não queria travar o recurso. Então, era uma decisão muito consciente desse investidor do que ele queria. E aí, em cima disso, a gente foi trabalhar buscando os produtos que satisfizessem essas necessidades que ele apontou e tudo mais. Bom, e aí nós olhamos no mercado financeiro, vimos vários produtos e tudo mais em conjunto, eu e ele, porque a decisão é sempre do investidor, e no final das contas, num trabalho a quatro mãos, conseguimos construir um portfólio com alguns produtos de investimento, maior parte em fundos, que tinham como expectativa entregar essa rentabilidade que ele queria no total da carteira. Então, tinha algumas coisas que a expectativa era dar 100% do CDI, outras 102%, outras 103%, outras 105%, outras 107%, outras 109%, mas que no final das contas, a carteira navegasse próximo do 105% do CDI ao todo. Então, a gente foi, identificou essas oportunidades, esse produto e tal, e ele fez as aplicações. Bom, aí tudo bem, a carteira estava andando, tudo certinho, e passados seis meses a gente se encontrou novamente para almoçar, né? Ah, vamos almoçar? Vamos. Então, nessa época, assim, a gente meio que foi dar uma olhada também como que estava o desempenho daquela carteira que ele tinha montado. Como era uma carteira relativamente conservadora, né? Sem renda variável, sem nada disso, você não precisa ficar olhando todo dia para ver a rentabilidade disso, né? Mas o interessante foi que eu tinha reparado que um dos produtos que ele tinha na carteira, um dos fundos de investimento, estava entregando uma rentabilidade na faixa de 110% do CDI, né? Falei, poxa, que legal, talvez ele fique feliz com isso, porque a expectativa dele era de produtos que rendessem até 107, 108, e que a carteira toda desse na faixa de 105, esse produto estava dando 110, né? Deu 110% do CDI nos últimos dois meses. E acho que, bom, deve ser bom para ele, deve ficar feliz com isso. E a gente sentou para almoçar e tal, e conversamos sobre vários assuntos, né? Coisas relacionadas à família, negócios, etc e tal. E lá pelas tantas, né? Então, eu falei ao seu fulano, o senhor tem acompanhado a carteira? Ah, tenho sim, né? Tenho sim. Na verdade, ele falou bem secamente, assim, tenho sim. Ele não falou, ah, tenho sim, blá, blá, blá. Não, tenho, tenho sim. Falei, o senhor reparou que um dos produtos que o senhor tem, ele está entregando uma rentabilidade acima daquilo que a gente tinha projetado, né? Que é o fundo XYZ. Aí ele disse, sim, reparei. O senhor reparou que nesses seis meses, em quatro meses, em três meses, aliás, ele entregou de 110% do CDI, mais ou menos. É, reparei. E aí eu aguardei que ele fizesse algum comentário sobre isso. Poxa, que bom, né? Está acima do que a gente quer, mas não aconteceu comentário nenhum, né? Ele ficou mudo, é como se eu tivesse entrado num assunto completamente proibido e eu fiquei meio sem entender aquela reação. Então, na sequência disso, o que a gente fez? A gente acabou de almoçar, mudou o assunto e tal, entendi que aquele assunto, por algum motivo, não estava agradando, né? E tudo bem, focamos em outros pontos e tal. Depois de mais seis meses, o que aconteceu? A gente, ele me ligou, né? A gente não se encontrou pessoal, mas ele me ligou. E nisso que ele me ligou, o que tinha acontecido? Este mesmo fundo que ele tinha aplicado, que estava dando 110% do CDI, acima da expectativa dele, começou a dar 112%, 113%, 114% e teve um mês que deu 115% do CDI. E ele me ligou, mas assim, naquele momento do almoço, eu lembrei daquele momento do almoço porque ele foi seco na resposta comigo, né? Quando eu comemorei um pouco com ele a rentabilidade do fundo, e ele me ligou mais seco ainda, né? Eu falei, o que está acontecendo? Ô, seu fulano, diga lá, não sei o que, estou vendo aqui meus fundos. Aí eu falei, e aí? Então, este fundo, e falou o nome do fundo, eu falei, é, o fundo perfumou melhor ainda do que a gente já tinha conversado naquela outra vez. E aí ele ficou mudo no telefone, eu falei, mas o que está acontecendo? Toda vez que eu falo que o fundo rende mais do que ele queria, ele fica cada vez mais distante, mais introspectivo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí ele falou, pois é, eu quero tirar o dinheiro desse fundo. Eu falei, mas por quê? Ele é o fundo de melhor rentabilidade da sua carteira, ele está entregando mais do que você tinha pensado. Ele falou, é, é porque como eu te falei na nossa primeira conversa, eu queria produtos que me dessem uma rentabilidade perto de 105% do CDI na carteira toda. Eu não quero 110, eu não quero 112, eu não quero 115% do CDI. Ele falou, se eu não quer mais, não, eu não quero. Porque para esse fundo me dar 110, 112, 115, obviamente ele está correndo um risco maior do que o risco que eu estou disposto a correr. Então eu não quero um produto que me dê uma rentabilidade de 115% do CDI na minha carteira. Não faz sentido, não é meu perfil, não é o meu objetivo. E aí eu entendi qual era a questão do investidor. Ele estava preocupado, não com o retorno que o fundo estava dando, mas ele estava preocupado com o grau de risco associado ao fundo para que esse fundo entregasse essa rentabilidade. Então veja, foi o exemplo de maior consciência que eu já vi até hoje, quando o investidor me pediu para que ele saísse, retirasse o dinheiro do produto que tinha a melhor rentabilidade na carteira de investimento dele. Porque ele entendia que o risco que aquele produto estava correndo só poderia ser maior do que o risco que ele queria correr, uma vez que ele estava entregando um retorno maior. Então a gente fez o processo, trocou e trouxe a carteira para um nível mais conservador. E aí eu vou falar para você o que aconteceu depois disso, mas independente do que tenha acontecido depois, esse já é o ensinamento do negócio. Ou seja, 99% das vezes a gente se depara com a mentalidade que a melhor rentabilidade de investimento é o melhor negócio que a gente está fazendo. E não é verdade isso. Então primeiro, antes de você escolher ou mirar na rentabilidade de um investimento, você primeiro tem que entender qual o risco que o investimento corre. Então se você tem ciência do risco que o investimento tem, você vai saber qual é a expectativa de rentabilidade que esse nível de risco pode te proporcionar. Então é o inverso. A gente não escolhe investimento pela rentabilidade. A gente escolhe investimento pelo risco. Então quanto menor o risco, melhor a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então qual o risco que você quer correr nesse processo? Então essa é uma reflexão que precisa ficar. E aí a gente resolveu a questão. E o que aconteceu depois disso? Mesmo que não tivesse acontecido o que aconteceu, ainda assim eu achei fantástico a decisão desse investidor. Mas aí para apimentar ainda mais a minha reflexão, aconteceu que algum tempo depois, cerca de seis, sete, oito meses nessa faixa, o fundo teve um problema de desempenho. O fundo ficou quatro meses seguidos tendo a rentabilidade zero, o que para um investidor conservador é um incômodo tremendo. E por que ele teve uma rentabilidade zero? Porque dentro da carteira de ativos que o fundo continha, ele tinha uma posição de 2% da carteira num ativo de um banco com risco mais elevado. E esse banco quebrou. Então observem que a rentabilidade que o fundo estava obtendo, de fato, essa rentabilidade adicional, de fato, era fruto de produtos que tinham um risco maior. E esse percentual afetou a rentabilidade. Daí a grande vantagem de você investir em fundos, porque você está diversificado, 2%. Imagina se você tivesse com 100% do seu patrimônio naquele banco, investido direto nele. Óbvio que se você tivesse nesse caso, você teria a proteção do Fundo Garantido de Crédito, mas na estrutura de fundo você estava blindado e 2% da posição do fundo deu problema. Então, isso deixou muito claro que aquela decisão que foi tomada pelo investidor, que obviamente eu não vou falar o nome e tal, ela foi acertada para aquilo que ele estava proposto. Então, imagina que quando um fundo de renda fixa fica quatro meses sem ter uma boa rendabilidade, ou tendo uma rendabilidade zero, ele destrói a rentabilidade da carteira toda na parte de investimentos conservadores. Então, aquilo que era 105, por exemplo, no caso da carteira dele, ia descer para 98% ou 97% ou 96% do CDI. Então, é isso que acontece. Então, uma das coisas que eu mais fico entusiasmado quando eu faço os vídeos para você sobre os conteúdos, sobre o mercado financeiro e tal, é dividir experiências reais como essa. Então, é esse tipo de consciência que eu quero que você tenha, que você vá adquirindo e vá experimentando ao longo da sua vida, para que você consiga entender que as escolhas de produtos não são sempre associadas à melhor rentabilidade possível. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi na ocasião. Na verdade, isso é óbvio para quem está no mercado, mas eu aprendi no sentido de ter conseguido ver na prática um investidor com nível de maturidade de escolha onde esse fator foi extremamente importante para ele. Então, é exatamente esse tipo de consciência que eu quero que você tenha também. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar hoje para você nesse vídeo. Gostou do vídeo? Gostou da história? Do caso real? Espero que isso seja útil para você, para você levar para a sua tomada de decisão. E siga o canal, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva no blog de valor, coloque lá o seu e-mail para receber minha newsletter, e se você gostou, marca aí embaixo, dá um joinha aí para a gente. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.